Conheça Venue Go, o ultrassom portátil da GE desenvolvido para a Point of Care. Fácil de operar, intuitivo e 100% touchscreen. Com painel de controle de display único, sem fendas. Tela de 15 polegadas de alta resolução. Cockpit com conexão simultânea de três transdutores. No topo, o espaço ideal para a acomodação dos cabos, evitando que toquem o chão. Modo de limpeza para uma desinfecção rápida e eficaz. Supere as adversidades do dia a dia com mais agilidade e assertividade. Da emergência à terapia intensiva ou sala cirúrgica. Venue Go, ideal para o que importa, ideal para o que conta.